É só lembrando que a reportagem da TV Nino Flávio hoje ao Angico prestigiar o torneio do Zailto, do Negão, do Caio, aqui no Angico, onde, nesse momento, nós estamos acompanhando o jogo da Agrovila 1 e as meninas da Agrovila 5. Está 2x1 o jogo e eu vou filmar um pouquinho das graúdas, mostrar o que tem de bom no Nordeste aqui para a gente. Ali é a goleirona Eloégia, o nome dela, a goleira Eloégia, a goleira Eloégia, que é a jogadora feminina, jogando 2x1. Olha ali com a bola trabalhando para a esquerda. Algumas jogadoras dessas aqui estão sendo observadas para a seleção baiana de futebol. E a gente está acompanhando aqui as meninas da Agrovila 5 e as garotas da Agrovila 1. Aquela ali caiu, deu uma fraqueza nas pernas. O juiz não é feminino não, juiz é masculino, no verão. Olha, perdeu a chance e está 2x1 para a Agrovila. Esta é a goleirona Eloégia, o nome dela. O nome dela é um pouco francês com espanhol. Eloégia. Ou é a Eloégia? A Eloégia, eu acho. Olha, as meninas bonitas estão aqui. É um campo só site aqui no bovado de Angico. Olha a bola com o time da Agrovila 5, se defende, vai para cima, bateu. Olha, você está acompanhando o jogo das garotas. Corta a zagueirona. Vai, Juliana. Vai, vem descendo. É um jogo de mulheres. Olha aí, cortando. Rapaz, as meninas estão show de bola, hein? Beleza. Olha o cabelo enrolado, essa aí vai propaganda para gel. Gel de cabelo da marca Seda. 2x1. 2x1 ganha a Agrovila 5. A Agrovila 5 ganhando. É as meninas com as cores do Boca Júnior. Vamos embora. Vamos se aproximando. É jogo bonito. É jogo disputado. Vamos para cima. É o futebol só site. Vai Agrovila 1. Foi para cima. Corta a zagueirona. Zagueirona cortou. Feito pau do juiz no verão. Marcou. Você está acompanhando o jogo aqui das garotas. Vou encerrar aqui essa gravação, né? E para a gente fechar aqui a matéria. Beleza? Vai cobrar a garotinha de... Ela cobrou um mês. Cantei. Bateu a goleirona. A Luéja fez uma boa defesa, né? É as meninas de cores do Boca Júnior. 2x1 estão ganhando. Futebol feminino. Futebol feminino. Subiu. Gol! Da atacante número 9. Garota da Agrovila 1. Fez o gol. De cabeça. Encerramos este tempo.